O maior credor nosso anistiou uma dívida nossa. Seu Joaquim era o dono do imóvel, e ele era dono de vários imóveis ali em volta, era um joelho de botânico, vários imóveis, uma escola, dono de uma porrada de coisa. Seu Joaquim na época tinha 82 anos, velhinho, velhinho, tinha dinheiro pra cacete. E aí, quando a gente quebrou, todo mundo ligando, 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 aquele desespero, e aí eu não atendia seu Joaquim de jeito nenhum. Seu Joaquim devia 362 mil pra ele. Eu conto isso só na minha palestra. Eu devia 362 mil, e esse eu não atendi de jeito nenhum. E aí, cara, tomei um expor do meu pai, né, meu irmão, foi homem pra contratar? Tem que ser homem pra falar. E aí eu liguei pro seu Joaquim e falei, ô seu Joaquim, queria falar com o senhor. Eu falei, ó, eu tô tentando falar com o senhor também um tempo. Eu falei, então, eu vou querer te encontrar, né, pra gente conversar e tal. E aí eu fiz umas notas promissórias, confissão de dívida, pra falar. Aí cheguei, mostrei, o senhor Joaquim não tem como pagar, né, tem nem de perto, mas tem disposição pra trabalhar, o senhor fica tranquilo, o senhor vai receber, mas agora eu não tenho, eu não vou tirar, o negócio deu errado mesmo. Ele rasgou o papel, brother. Aí eu falei, caralho, mano, que porra foi, mano? Aí ele, não, o senhor não me deve mais nada. Eu falei, caralho, como não deve mais nada, bicho? Meu pai ligou pra esse cara, vendeu meus irmãos, velho, porque meu pai também não tinha essa grama. E se tivesse vendido meus irmãos, também não pagava nem um pouquinho, vale porra nenhuma. Aí ele falou, cara, eu tenho imóveis ali perto e muitas vezes eu via o senhor trabalhando. Via você com seus irmãos lá, eu via como você tratava os garçons, via você levando teu pai pra almoçar lá com vocês, via muitas vezes você levando tua filha de carrinho, minha filha na época tinha um ano, levando tua filha de carrinho pro trabalho e tal. E, cara, eu nunca tive problema de dinheiro. E dinheiro pra mim é o meu maior problema, ele falando. Eu tenho quatro filhos que não se falam entre eles, eu tenho quatro netos, dos quatro netos eu só conheço um, eles viraram a ampulheta, estão esperando eu morrer pra dividir minha grana. Então, dinheiro pra mim sempre foi um problema. E eu tô vendo que na vida do senhor é um problema do outro lado. porque tudo que eu queria ter como filho, como família, é o que você tem, eu vou ser um ser humano incrível. Então, o mínimo que eu posso fazer é anistiar essa dica que o senhor tem um pouco mais de tranquilidade pra seguir tua vida, que eu sei que você vai ser um grande homem. E... Essa parada, mano, é foda, bicho. Caralho, mano. Emocionou, pai. Eu sempre me emociono com essa história, bicho, porque... Às vezes você passa por situações, cara, que você não entende. Sabe? E é Deus te colocando numa situação, mano, pra tu evoluir, cara. Se eu não tivesse quebrado, eu não tinha conhecido o seu Joaquim, não tinha entendido o valor humano, sabe? E não entendi... Porque quando... Eu costumo dizer, cara, quem pensa em dinheiro o tempo inteiro é quem não tem dinheiro. Saca? E quem tem dinheiro tá pensando em outras coisas. Dinheiro não é a resposta. Eu não tô dizendo que o dinheiro é ruim e que o dinheiro não faz bem. Dinheiro é fundamental. Só tô dizendo que não é a resposta. Entendi. Então, quando você vê um cara que tem essa quantidade de dinheiro e os filhos não se falam, né? A gente vê o quanto a gente é rico. E o quanto tem gente pobre e tão pobre que só tem dinheiro. Exato. Saca? Então, eu vi isso cedo. E uma parada que eu não sabia que eu tava sendo visto. Eu era aquele cara. Entende? E eu vi o quanto isso tem valor. Entende? Então, eu falo muito sobre isso. Você não sabe quem são as pessoas que estão do teu lado. A gente, muitas vezes, trata mal um garçom, trata mal um cara que tá varrendo tua casa ou teu escritório ali e paga pau pro cara que tá de terno. Entende? Você não sabe quem tá por trás ali. Entende? Então, é... E você fica calcado no poder, calcado no dinheiro, calcado nessas coisas. E é uma história jogada fora, né, mano? Então, essa história eu carrego com muito carinho. E ele me pediu pra eu continuar levando minha... Pra eu levar minha filha na casa dele. Quando ele falou, cara, mas tem uma condição. Eu falei, porra, tava fácil demais. Ele queria falar da tua filha. Ele falou, vai querer comprar minha filha. E eu vou vender. Mas ele, vai, vou vender, eu faço outra, pô. Vou vender. Aí ele falou, cara, eu queria que você trouxesse tua filha aqui em casa. Ela é um doce. Minha esposa tá mais velha e tal também. Pô, criança sempre traz alegria pra casa do idoso e tal. E eu levava ela toda semana na casa dele. O cara fez muito bem pra Duda, fez muito bem pra eles. E o Joaquim veio a falecer oito anos depois. Foi um baita de um cara que eu conheci. Mas aí depois você vê que a relação que os filhos tinham com a grana, ele plantou lá atrás. Ele se ligou que tava fazendo merda, mas velho, sacou? Mas ele foi um cara que ficou montado nessa questão do dinheiro, do dinheiro, do dinheiro. Não dava suporte em casa e tudo. E isso, cara, uma história dessa muda um pai, mano. muda um pai. E a minha relação com a minha filha tem muito disso. Tem muito disso. E daqui a pouco eu queria contar a história do porquê que a minha filha veio morar comigo. E tem muito disso, saca? É o valor que você dá pras coisas, entende? E porquê você se perde. Essa parada que eu falei da gente esquecer que vai morrer, faz você valorizar coisas que não tem valor. Entende? Verdade. Mas que história, hein, mano? Seu Joaquim. Seu Joaquim. Que Deus te abençoe onde você estiver, né, seu Joaquim? Mas você viu que foi em cima do que ele falou, né? Tipo, lá atrás o cara não tinha esse... Não. Esse sentimento de que tipo assim, pô, o que vale mesmo, o que importa mesmo, é a relação que você tem com as pessoas. A relação dele era com o dinheiro. Provavelmente ele cobrava muito os filhos. Ó, se eu trabalhar não vai ter dinheiro, não sei o quê, não vou dar nada. Provavelmente. É, não. Por isso que eu falei. Talvez a relação dele era voltada no dinheiro, na cobrança em cima de coisas. Não, a parada é que ele já tinha o império e ele só continuava trabalhando, trabalhando, trabalhando e terceirizou a educação dos filhos. Não deu suporte de amor, de atenção. Não deu. Entende? Aí os filhos crescem achando que a parada é dinheiro. Entende? E aí ele me falou essa parada. Nessas idas que eu levava a dúvida, ele me falou essa parada. Ele falou, se eu na idade do senhor, eu tivesse essa mentalidade que o senhor tem, eu não teria os filhos que eu tenho hoje. Então assim, a gente fica às vezes projetando, né mano? Não, porque daqui a 10 anos eu vou estar... Não vai estar, mano. Se o senhor não estiver fazendo hoje, daqui a 10 anos, está sendo desenhado hoje, agora. Agora. Daqui a 10 anos é igualzinho hoje, somatizado. Então nada daqui a 10 anos vai cair do céu. Como nunca caiu e como nunca vai cair. Exatamente. É hoje que a gente está plantando para colher lá na frente. Então você tem que saber o que você está plantando hoje. Você tem que saber para onde você vai e se você está no caminho. Entendeu?